Bom, então vamos lá, senhoras e senhores, contra o deck de gado guerreiro aqui, ó. Nosso deck de Kryptas, agora é o novo Kryptas, onde a gente tem nada mais nada menos do que o Veigar aqui, hein. É isso, senhores. Ó, isso aqui eu vou guardar pra matar a... a Noha, né. E tipo, o Bacai é bom porque a gente tenta prever o Monumento, né, o Monumento é fundamental. E esse cara aqui é muito bom porque ele invoca o 5-5, e aí fica bem de boa. Ó, é porque a Trox Vendor a gente já fez um vídeo recente com ele no... Botou aqui no YouTube, então a gente tá tentando jogar com outros decks pra ficar sempre trazendo coisas novas pra vocês, né. Pô, castigar é... castiga mesmo, hein. Castigar dá uma castigada, hein. Vamos pegar o Nasus, né, já que teve o Monumento eu vou pegar o Nasus aqui. Já vamos dar aquela cabeça da marota, né. Ah, mano, aí tá de brincadeira. Nossa, as portas e olha aqui, mano. Pô, tá de sacanagem, velho. Tô, tá na cara, mano. É por isso que eu dei um deck de novo, mano. E aí, tô, tá na cara. É absurdo, mano, essa remoção aqui que deram pra Bandópolis, né. Muito forte, cara. Tipo, uma carta vale por duas, pô, remove duas, é forte demais, cara. Ó, a gente precisa só da cripta, gente, né. Vamos de... Pastor aqui, ó. Pastor aqui, braba. Ah, mano, tu vai... Tem um Monumento? Quieto isso aqui. Beleza. Pô, o cara é bom, hein, mano. Eu era o deck de remoção, mas parece que o cara é mais, hein. Eu achei que eu era o cara da remoção, mas parece que o cara é mais. E aí, esse deck de criptas, rapaziada, é bacana, porque colocaram o Veiga no lugar e perceberam que ele é muito bom, cara. O Veiga no lugar porque você ganhou escuridão, tá ligado? Toda vez que você invoca. Então, pô, você ganha com a criptas o Veiga e ganha uma remoção grátis, tá ligado? É absurdo, cara, isso aqui. E, tipo, o Veiga ficando no campo, a remoção vai crescendo, cara. E aí, pô, é da hora demais, cara. Da hora demais. E aí, além disso, você tem a carta... Deixa eu só lembrar aqui o nome. Você tem aqui a 10 Iada, que faz a braba também, cara. A 10 Iada faz a braba muito grande aí. Ó, vou botar esse aqui, né. Ó, na próxima, a gente bota o Veiga. E aí, já vai dar uma upada nesse aqui, invocar o 5-5, né. Tá, na moral, pô. Pô, tu já vai matar... Ah, mano, esse cara aqui é muito bom, pô. Ó, ela tá botando porta. Daqui a pouco o cara vai ser castigado, cara. Vai ser castigado já, já. Ah, mano. Pô, na moralzinha, os cara... Pô, os cara é diferenciado, hein. Eu ia... Não quero falar nada não, mas os cara aqui é diferenciado. Ó... Ei, Spellshed daqui é sacanagem, mano. Ei, pegar Spellshed daqui é sacanagem. Pô, aí tá de brincadeira. Olha isso aqui, senhoras e senhores, pô. Ei, na moralzinha, pô. Ai, é maldade pro ser humano. Isso aqui é maldade, mano. Pô, que sacanagem é essa, velho. Ah, mano, que vai matar... Olha isso aqui, senhoras e senhores. Ei, na moralzinha, pô. Pô, eu não consigo botar unidade, mano. Tudo que eu boto, o cara tira, velho. Eu achei que era... Eu era o cara da remoção, pô. Eu achei. Tá ligado? Eu achei que, pô... Eu sou o cara da remoção, mas o cara me mostrou que não, cara. Ah, mano, olha isso. Que porquê ele disse, mano. Ah, mano, eu odeio esse jogo, mano. Não tem condições, pô. Não tem condições. O cara deve ter pelo chute de pra novo, cara. Tá ligado? Pô, que bizarro, mano. Pô, bizarro demais, pô. Bizarro demais. Você não vai comprar um portal agora, né? Pô. Pô, na próxima a gente vai ter 255, né? O 255 aqui é diferenciado demais também, né? Força. Valentia. O Nasus tá um magros ainda, né? Vamos pagar. Vai pagar sim você, cara. Eu vou deixar o bicho aqui, que ele vai estar upando a escuridão, né? O gente vai dar a casta pra trás do spell, tipo, depois de uma colheita, né? A gente tem que castigar. O cara tem três portais no deck, hein? O cara tem três portais, cara. Bem forte isso aí. Mas, ó, vamos lá. O mago está crescendo, né? O mago está crescendo. Ó lá. A Norra já foi aqui. A Norra já foi. Ó lá. Uma hora o cara vai perder o gás também, né? A gente está com um borde grande aqui. Eita caramba. Pô, e Dravin agora é a vingança deles, né? E Dravin aqui não tem que pensar duas vezes, né? Eita cacilda, mano. Eu vou dar a castigar aqui. O castigar é melhor. Eu entrego o meu borde aqui. A gente mantém a vida e tal. Eu dou um castigar porque eu limpo a hidravinha e guardo a vingança para o viego. É muito melhor. Aqui é castigar e o pau-naz na próxima, né? Aqui não tem muito o que pensar, não, aqui. Aqui é dar a castigar. Olha o tamanho do nasa agora. Ficou bom demais, cara. Olha, tem um bacalho aqui esquecido, pô. Aí não tem como. Ó, a gente dá esse castigar aqui e já mata a hidravinha. E já mantém vingança para o viego, né? Ah, pô, tu não tem denar. Mentira, cara. Isso, isso, isso. Bota mais unidade aí. Bota mais unidade aí que eu vou dar outro. Tu não tem... Se o cara vai ter outro castigar, mano. Se o cara tiver aí é para eu quitar, mano. Se o cara tiver outro, aí eu vou quitar, mano. Porque ele não tem condições, pô. Pô, não tem condições, velho. Pô, isso aqui vai deixar o nasa agora gigantesco, mano. Quem é viego perto do novo castigar agora, mano? E agora ele vai matar, ó, 3, 4, 5, até comer o 6, mano. O bicho vai ficar... Ah, mano, mentira, velho. E aí não é possível, mano. Ó, beleza, que aí ele já invoca uma carcaça. E a carcaça vai de base também, né? O cara vai dar um docinho no meu vegan. Olha o tamanho da criança, senhoras e senhores. Ó, isso aqui. O vegan ficou no campo só para a 10 Iada ter uma futura vingança, mano. A 10 Iada vai ser insana demais, cara. Pô, é que eu já vou dar isso aqui porque o Naso tá... Bota o viego aí, meu querido. Eita, mano, velho. É, e o Pada, velho? Ele tá sem gás, mas aí o gás chegando. Eu vou ter que dar uma vingança nessa bicha aqui, velho. Ah, não, ele tem um Bacai, né? Ó, olha isso, mano. Meu Deus do céu, esse aqui tá gigante. Ah, aqui eu tenho um Bacai, pô. Olha o tamanho do meu Naso, moleque. Sucumba, Noura, sucumba. Ei, essa 10 Iada aqui eu nem sei quanto é que tá dando a escuridão, hein? Mas tá dando um bocado aqui, hein? Homem, pode vir com os teus portais aí, cara. Nossa, gente, vem de Naso aqui, hein? Pra fazer a brava. E remove quem agora? Pois é, velho. Fica aí o questionamento. Quantos portais? Quantos? Um só? Meu Deus, quero que veio... Ó, cara, pegou um Flor e morto, bicho. Eu vou meter um Naso aqui, mano. Eu vou meter. Pô, tudo vai ter uma vingança aí, pô. Duas cartas na mão, pô. Tá de sacanagem? Portal, isso. Enche teu borde aí, pô. Pode encher. Daqui a pouco a gente vem com 10 Iada aí pra fazer a brava, né? O cara ganhou uma escuridão, pô. Tá de sacanagem, pô. Ei, ei. Ó, ó. O RN, ó. O cara ganhou duas cartas na mão, pô. Olha esse jogo aqui, rapaziada. Deixa eu ver o que é que tu descartou mesmo aqui quando vê o Flor e Morto. Ah, nem conta, né, o que é que o cara botou. Ó, o menino Nasos quer upar. O menino Nasos falou pra mim de CL Games que eu quero um Pile Games. Eu quero um Pile Games. E é isso que a gente vai fazer agora, hein? Quando a gente quer esse perfil aqui, acabou, mano. Ó o Magros agora. Pô, é o Magros, pô. Não tem como, pô. Ei, rapaziada. O que é que tu vai fazer aí? Ei, rapaz. O que é que tu vai fazer aí? E o cara quer comprar duas cartas, né? Obviamente a gente não vai deixar não, pô. Eu não quero dar gás pro cara, né? Dar gás pro cara é muito perigoso, né? Não queremos dar gás pro cara. Eu sei de uma coisa. Ah, na próxima é 10 de ar daqui, limpando o borde todo do cara. Cara, o cara tem dois portais ainda, né? Dois portais. Ele não pode bater com as unidades, né? Porque isso aqui ainda vai dar sobrepujar pra 10 de ar, hein? Ó, a Arcaça dando sobrepujar aqui, hein? Vamos lá. Em 10 de ar vai limpar o borde dele, hein? Ó lá, dois portais. Eita, e Kriptas. Isso, agora Kriptas veio, né? Kriptas, agora é pra ganhar o jogo. Porque vai vir agora o Reacendedor, né? Depois vem 10 de ar e a parada é muito louca. Ó, Jovi, muito obrigado pelo seu prime exato, meu querido. Seja muito bem-vindo. Ó, muito bem-vindo ao bonde aí dos IEDS. Tamo junto demais. Hoje é uma exclamação grupo. Pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Seja muito bem-vindo, cara. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Ó, é porque 10 IADA é muito meada, né, mano? É porque são duas... Uma mina aqui com umas bazookas, com uma metralhadora aqui. Não sei quem é a 10, não sei quem é a ADA. Ei, tão fazendo o que aqui, hein? Ah, deram um escuridão aqui. Safe, 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 safe. Eu vou vir de Kriptas, né? Kriptas mata o Nasus aqui agora. E tipo, se ele matar o Nasus aqui, vem um... Vem outro Nasus, né? Se ele matar esse Nasus, a Kriptas mata o Bacar e vem outro Nasus. Aí aqui agora acabou, né? Tendo Kriptas aqui no board, não tem como. E agora o melhor é o emote do jogo, né? Mano, isso aqui não tem como, pô. Ó, o passe... Só esse emote já vale o passe, pô. Pô, não tem como aqui, mano. Não tem como. Esse emote é sensacional, cara. Imagina tomar ruína agora, pô. Aí vai ser banido. Tomar ruína agora... Aí tá banido, aí tá banido. Ó o gado. Ei. Tá pequenininho, viu, gado? Você, viu? Eu faço isso por ele, viu? É pelo Dismar que eu faço isso, viu? Esse viaco tá meio magro, hein? Esse viaco tá meio magro, cara. Tá meio magro aí, o viaguenão. Tá meio magro. Meio magro aí, queridão. Eita, mano. Eu comprei um cogumelo. Tá de sacanagem, mano. Pô, agora bora lá, Nazan. Brilha, meu garoto. Brilha, meu garoto. Agora viu duas criptas. Agora brincou, né? Duas criptas também. Ei, esse... Esse chihuahua aqui... Esse chihuahua aqui... Ele tá um pouco grande, hein? Ei, ele cresceu um pouquinho aqui, rapaziada. Ei, ei. Ei, o menino aqui tá... O cara tinha 143 cogumelos, mano. E comprou um... Cinco de dano, viu? No borde todo. Ele tá de sacanagem, pô. Outro cogumelo. Pô, 10 Iada. Cara, era pra ser um nome mais... A de 10, sei lá como... Pô, 10 Iada é muito feio, mano. Esse nome aqui, cara. Pô, dá pra ter a Ritugama ser pensada um nome mais bonitinho, né? E o cara sabe agora que ele não bloca, né? O Nazo, né? O Nazo com esse Peltier agora é insano, né? Aqui não tem como. Não tem como, não tem como. Pô, a gente tem escuridão, pô. Ele nem sabe, mano. Tem como dar duas escuridão aqui, pô. Dá pra limpar o borde dele todo. Pô, o gado guerreiro não consegue, né? O gado... O gado... O gado guerreiro não consegue, né? Pô, Finkiller. Muito obrigado, professor. Óbvio, seja muito bem-vindo. Tamo junto. 5 de dano no borde todo. É o gorragem, né? Só faltou dar na cara, né? Pô, agora aqui... Só um milagre, né? Pra salvar o cara aqui agora, né? Só um milagre, senhoras e senhores. Eu acho que o cara quitou, hein? E se ele passar, eu só passo também, né? Parece que o cara quitou mesmo. E se ele passa, eu aceito, eu passo na próxima. É open. Nunca como lidar com o Nasus com o Spill Shield, né? Ó, jogou, hein? Eita, mandou um torta na cara o cara aqui, hein? E aí, mentira que tu vai matar meu Nasus, cara. E aí, mentira, mano. Mentira, cara. E aí, mano, mentira que tu vai matar o Nasus. O mundo conhecerá a dor. Ó, já tá... Tá crescendo o homem, hein? Renda-se a mim, cara. Ó, 28, 25. O cara tá brabo aqui. Desiado é feio mesmo. Eu tô com medo aqui agora, hein? O meteu tá 10 e A daqui, ó. Seis manas só, pô. O Viego tá indo de base agora, né? E aí, 2, 10 e A é foda, hein? Isso é um Nasus... Exatamente, é um Nasus. E aí, mas ele tá balanceado, hein? O que é que tu vai fazer aí? Desespero de Viego dando no Nasus. Eu daria. Cadê o desespero de Viego? Eu daria, mano. Eu daria isso aqui, mano. Dá um desespero de Viego, vai. Eu daria, pô. No Nasus, no Nasus. Aí fica bonito, pô. Se ele der, hein? Se ele der, fica bonitão, mano. Ó, o gado dele tá forte, hein, mano? E aí, o gado do cara tá, ó. Já ganhou mais 5, mais 5, pô. O Viego do cara tem que respeitar, mano. Ó, o Viego tá... O Vego tá aqui pra isso, hein? O Vego tá aqui pra deixar o escuridão desse tamanho pra 10 e A dar limpar o borde do cara todo, né? É bizarro, cara. Pensar isso aqui, mano. É bizarro. O Nasa tá ganhando 25, mano. Que turno é esse? Ah, mano, o cara não deixou ver o turno, hein? O cara não deixou ver o turno, mas tá lá, ó. Easy game, senhoras e senhores. Não conseguiu, né? O gado... O gado guerreiro não conseguiu. O cachorro... O Shihuahua mordeu, né? O Shihuahua mordeu e não foi brincadeira, hein? Que cachorro, hein? Meu irmão, o Nasa ia ficar com 30 de ataque, mano. 30 de ataque, cara. Insano apenas, hein? Insano, hein? Ah lá, mano. Agora é Mirror, hein? Ei, Mirror Match aqui. Tem que ligar tudo. Acho que é pro monumento aqui, hein, cara? Ei, vingança tem que ter, cara. Corena Silver está no bonde dos retis há quatro meses. Live antes do fim das férias. Já era o sossego. É isso, Renan. Muito obrigado. Eu sou pra amizade. Eu grito quatro meses no bonde. Tamo junto demais. Ah, ela é a campeã espanhola? Finalista do Mundial? Caraca! Ó, a braba então, hein? Aí eu acho criminoso, Júlio. Começar a jogar o Lohr agora e já começar com o deck de serafina aí é um criminoso, mano. Aí... Aí é crime isso aí, hein? Ó, vamos lá. Já mandou o Shenzão aí na Mirror. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Já vou mandar o porinho também. Porém dançante, hein? Porém dançante aqui já pra dar aquela animadazinha, hein? Ó, chegou o Cryptas, hein? Chegou o Cryptas aqui. A gente já vai de vigilante aqui. E Cryptas é fundamental aqui pro deck funcionar, mano. Olha essa Mirror aqui. Eu não quero bater porque é turno dele. Eu não ia bater não porque eu já tenho um monumento. O cara não, né? É a cara, né, agora. Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. É... Moto morto. Meu Deus, olha aqui do cara, mano. Isso aqui é bom pra caramba. Isso aqui na Mirror pode ser fundamental, cara. Moto, moto. Seja muito bem-vindo ao bonde, meu querido. Tamo junto demais. Tamo junto. Como é que tem um Veigar aqui agora, vai? Olha lá. Aí, mataram Hippocrates. Olha lá. Vamos meter uma Cryptas também aqui, mano. Qual que é a diferença que eu tô sem unidade, né? Cara, essa Mirror aqui é... Meu Deus, essa Mirror aqui, senhoras e senhores. Ei, se eu der o Kashgar, eu que elimino as unidades. E ela não, hein? Mandou lá. Mandou um coraçãozinho, hein? É o bom das Pips. Ei, eu tô com medo de botar um Nasa aqui agora, hein? O bonde do Cetis há nove meses. Ufa, que é bom, hein? Salve, salve. Está me chamando, né? Esse Veigar vai de base aqui, né? Porque o Veigar é muito perigoso. Muito perigoso demais. Mata um campeão, né? Olha lá. Tem que matar o menino Veigar agora, né? Matar o menino Veigar aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. E agora, senhoras e senhores. Meu Deus do céu, o cara é mais fácil. Vai vir um Bacai no dele, né? No meu ver um Veigar esse pá, hein? No meu ver um Veigar aqui. E aí, dependendo do que ele faça, ele vai tomar um Kashgar pra prender. Vamos pagar, né? Olha lá. Já vai vir um Masa aqui agora, né? Meu vai vir um Bacai agora, né? O Mago tem como dar vingança, né? Então tá tranquila. Meu Mago está mais magro que o dela, né? Mandou um Shen. Essa Stefania é braba. Sim, sim, falaram. Finalista do Mundial, né? Eita caramba. Na próxima, vem um 10 IA daqui. O papel que eu vou ter que tomar, hein? Eu pensei em blocar, cara. Mas sei lá, o cara... Tem cheiro que é da... É, tem escuridão ainda na mão, né? Ó, vamos lá. De Nasa agora, né? Agora o cara vem de 10 IA daqui, né? Eu tenho um Denai, né? Então temos que ir com calma aqui. Na verdade, são dois Denais, né? Temos que ir com calma. A gente tem Sifão aqui, hein? Sifão aqui pode ser um brabo. Pra upar esse menino Nasus aqui. Porque, pô, 10 IA daqui é muito forte, cara. 10 IA daqui, né? Eita, agora que eu percebi que eu corri a senda do outro. Trouxe um Veiga. Meu Deus, moleque. Cansadinho. Tá todo o inimigo? Cara, o pior que eu vou deixar. Porque a gente tem Ataque Sifão, né? A gente tem Ataque Sifão. Pode dar uma boa aqui, hein? Eu posso dar, sei lá, um Spin do Ódio. Seis Manas aqui. Dá pra upar um Nasci, pá, hein? O que ele vai gastar? Ele vai gastar, será, a escuridão? Pô, eu vou passar, porque na próxima tá safe, né? Na próxima não vai vir nada da Cryptas. Ó, e na próxima agora vem o Nasus 1010, né? Agora, agora dá pra gente fazer a brava, porque o Nasus agora já upa, né? Já ganha spell shield, que é importante. Um, dois Nasus aí. Aí, meu queridão, aí segura o pai, né? Aí segura o pai, meu. Aí segura o pai. Eu sou Stephanie No meu CrossFox Eu vou sair Passear Me divertir Não vou ficar Mais te esperando Que agora Eu sou Demais Temos dois Genais aqui agora, né? Aí Aí, agora Cantou, hein? Bora pra cima deles agora, hein? Primeiro razão já foi Independente do que ele botar, toma outro Ataque esse funk é pra Tá ligado aqui, hein? E na próxima, 10 de Ada, viu? 10 de Ada vem na próxima Ei, com dois Genais de backup É sacanagem, mano Ei, dois Genais de backup Aí não tem como Aí vai ser um OTK agora Vai ser um OTK, pô Uma vela para cada alma Aí, agora Aí, agora Aí, agora Tá lá, meu irmão É o cachorrão, pô Nem deixou bater, pô Nem deixou bater, meu irmão Aqui, aqui É o dono da Volkswagen, meu irmão Quem precisa de um CrossFox Quando a gente é dono da Volkswagen Não tem como, pô Aí é isso Easy game, pô Tá lá, ó Tô falando Esse deck de Nasus Ó, quietos aqui, hein? Bota um Fizz aí, vai Pô, se ele bota um Fizz Eu dava um quieto no Fizz, hein? Eu dava mesmo Ó, Bacai, Bacai Vamos de Bacai, né? Pô, ele passou Vou aceitar o passe, hein? Esse deck dele aqui é... É brabo Vamos de Bacai Tentando prever Alguma coisa interessante, né? Quero prever remoção Porque a gente não pode Deixar o cara Fazer a braba, não, pô Pô, é hipócritas, hein? É hipócritas, cara Pô, tu não vai ter outro, pô Não é possível, mano Ah, mano Mentira, mano Ei, ei Nossa, mano O cara pode roubar Minha vingança, pô Isso aqui é injusto É o Rito Gomes Na moral, mano O Rito Gomes, cara Na moral O cara que criou Essa carta aqui, mano Pra deixar o cara Ver três cartas Da mão do cara É sacanagem, mano O cara que criou Isso aqui é um absurdo, mano Pô, que deck criminoso, mano Ver três cartas Da mão do amiguinho, pô Que sacanagem, mano Se fosse três cartas Do deck Eu acharia safe, tá ligado? Mas, pô Três cartas Da mão do amiguinho É muita sacanagem, mano É muita sacanagem, viu? Vai, Fúria, né? Pô, é muita sacanagem mesmo, cara Que mais esse dor de dano Do pai furo aqui, né? Deixa a creepers agora funcionar, vai Isso, isso Queimou o almirante Shelly, foi Queimou o almirante Shelly Foi aí Aí gostou demais, hein? Trabalha, né? Aí queimou o almirante Shelly, né, papai? Aí não tem como, né? Aí segura o pai, né? Aí agora toma essa colheita, né? A inferna não vai Aqui não, mano Aqui a gente prega Pela palavra do senhor, mano Aqui não vai ter inferna não Aqui, mano Está no bonde do Cetis há dois meses Fortalecendo a LG VLW Por mim fazer feliz dia a dia Que como Só foi Só foi Easy Game não consegue não, né? Não consegue não, né? É isso, rapaz Easy Game, senhor Easy Game Não tem como, né? Eu fiz Eu fiz Não tem como não, né? É melhor dar sorrida mesmo Porque a cripta Nem começou, hein? Ia começar na próxima O bagulho, hein? Força Valentia Esquim Ó, contra Jinx Kenner, senhoras e senhores Agora contra Jinx Kenner É um deckzinho bem chato Geralmente nunca perde o gás, né? Pô, vamos atrás de a criptas aqui agora A gente tem muita compra de cartas Tem um bacai pra prever criptas Ó, se vir a criptas A gente consegue ganhar de boa isso aqui, hein? E olha lá, ó 711K está no bonde dos retis há cinco meses Boa noite Boa noite, meu querido 711K E muito obrigado Pelo seu paramezaço, meu querido Cinco meses no bonde Tamo junto demais, cara Tamo junto demais Eu vou pegar esse pio do ódio Porque é interessante pra matar Jinx, né? Cadê a essência da live? Cadê o RNG? Cadê os reis? A vida perdeu o sentido Machado, um deline, LOL Está no bonde dos retis há quatro meses LG Cadê o deck de cantora? Não vai ter, cara Se depender de mim, não teremos Não teremos deck de cantora, não E, ó Machado, muito obrigado Pelos quatro meses, meu querido Tamo junto demais, meu querido Tamo junto quatro meses no bonde É isso E, ó, rapaziada A gente não pode dar reis nem gritar aqui muito, não Porque Minha filha tá dormindo, pô Minha filha tá Aí se eu acordar, aí Aí o couro come, né? A patroa, aí O couro come, rapaziada Pô, vamos tentar pegar a Kryptos, né? Vamos tentar pegar a Kryptos aqui Porque, né? Daqui a pouco a gente prevê com o Bakai, né? Vamos botar a Pastora aqui primeiro Porque invocar o 5, 5, 5 Aqui vai dar uma diferença muito grande, né? Pra gente Pra ganhar essa jossa aqui, né? A Spindor é pra Jinx, né? A gente vai guardar pra Jinx Beleza, save, save, save Na próxima é o Bakai, com certeza Aqui pra prever, né? Hum, colheita é bom A gente vai dar o Spindor já já, né? Kryptos, agora com certeza Kryptos, né? Tudo é mais fácil Vou blocar isso aqui, né? Porque, pô Não temos que shot, né? Aí, ó A gente previu pra quê? Pra matar exatamente a Jinx, né? E, ó Já chocou o ovo aqui Temos uns 5, 5 Um poderosíssimo 5, 5 aqui agora E na próxima a gente vem de Kryptos, né? Pô, na próxima a gente vem de Kryptos Aí eu quero ver, né? Vai começar a vir Nasus E o bagulho vai ser louco demais, né? Ó, meteu Kryptos aqui agora E agora segura, meu querido Eita, caramba Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte Mas, ó Contra o nosso Nasus Não vai ter como, né? E aqui a gente depois de reacendedor E aí agora Desandou o jogo pro cara, hein? Porque, ó Olha o Nasus aqui agora Tá quanto? Tá quanto? Um 9 em 9 já, hein? Um Com o ritual de negação Que acabou o jogo Aí já pode mandar o Shen já Aí já pode mandar o Shen Porque aqui acabou, papai Aqui agora acabou, pô Eita, é campeão Desculpa aí, rapaziada Aqui agora acabou Não tem como Não tem como Que deck de sangue Ó, rapaz Já daqui daqui O cara não pode nem bater Senão o Nasus flipa, né? Ele não pode nem bater, pô Senão o Nasus flipa E na próxima a gente vai ter dois Nasus Pô, bizarro demais Pô, aqui a gente deixa Porque, cara Hum, ele tem uma marca da tormenta, né? Ei, se pode Dê lá na marca da tormenta, hein? Cara Meu Deus do céu, mano O cara matou Era pra ela ter destruído a mana, hein? Rapaziada Era melhor ter destruído a mana Porque agora Ei Ei, na moral Não acredito, mano Ei Era melhor ter destruído a mana, mano Meu Deus do céu Não acredito que eu entreguei esse Cara, era só ter destruído a mana Que a gente tem ganho esse jogo, mano Meu Deus do céu, cara Eu não tô acreditando, pô É, meu Deus, mano Ó É que aqui Aqui, ó Vamos lá Cara, aqui essa live É pra vocês aprender O que não fazer, tá ligado? O que não fazer Mano, destrói a mana, cara Que é pra não ter risco Do cara matar a unidade, tá ligado? Pô, destrói a mana Pro cara não fazer isso, tá ligado? Destrói, mano Destrói, cara Olha o que a gente fez, mano Olha o que a gente fez, pô Porque se o Nados não tivesse destunado Ele upava E E O soldado de areia não dava dano, cara Por isso que eu dei O Deny, tá ligado? Por isso que eu dei o Deny Mas, pô Agora que foi bizarro, hein Agora que foi bizarro Infelizmente o cara tinha exatamente a carta pra matar Mas Foi erro da gente Era pra gente ter queimado a mana Por que eu não queimei a mana? Porque eu pensei Pô, vou vir de reacendedor na próxima Mas era melhor ter queimado a mana Pra não acontecer isso que aconteceu Então tá lá, ó Não é derrota que a gente entregou Um jogo ganho Mas Fica aí Aprendizado pra vocês Então aqui A ideia do vídeo É pra você aprender com nossos erros também, tá ligado? Porque agora você Percebeu uma play errada Nossa Vai fazer porque você Você mesmo que tá em casa aí Sentado na televisão Assistindo aqui o Bom de Companhia Não cometa o mesmo erro que a gente Porque, pô Imagina você No diamante 1 98 pontos Passa por uma situação parecida Você pensa Eita caramba O L Games entregou um jogo Porque fez isso E aí você faz o que? Você não entrega o jogo E é o que acontece Você simplesmente ganha Pega o mestre Pega o Dima Graças a que Os nossos erros Que a gente tá aqui Mostrando pra vocês no vídeo Tá ligado? Então, ó Vamos aprender Com os erros dos outros Nada melhor do que Aprender com os erros dos outros Aprender com os erros É algo maravilhoso E com os outros É melhor ainda Por quê? Porque você Não sofre a penalidade De ter cometido o erro Tá ligado? Então, pô Se você vê um coleguinha Se dando mal Por alguma coisa que ele fez Aí você pensa Pô Não posso fazer isso Já que não dá certo Não vou fazer Tá ligado? É muito melhor você aprender Com os erros dos outros Do que você cometer um erro E aí acabar se dando mal E aí depois você pensa Pô, não posso fazer isso Beleza? Então é por isso Que a gente comete De propósito Essas plays duvidosas Para que você Você Não perca os seus Preciosos pontos Porque eu estou aqui Para perder meus pontos Por vocês, mano Por vocês Beleza? Então é isso, pô Depois a gente perdeu aqui Um monte de ponto, mano E tu não vai dar o like Nesse vídeo aqui, pô E tu não vai se inscrever No canal, mano Eu cometi de propósito Para você Não perder seus pontos Tá de sacanagem Se você não der um like Nesse vídeo Não vai não Não comentar aí Obrigado, NGames Por sacrificar seus pontos E se inscrever no canal Porque tá de sacanagem Pô, aí não tem como Passa de sacanagem Pô, aí não tem como Passa de sacanagem Obrigado.